Bom pessoal de 100% Motor, nós estamos só mostrando agora aqui um Mustang, o Hardtop 68 que foi reformado, mas para mostrar quando tem vontade de fazer uma restauração no carro, quiser o carro para usar no dia a dia, como é o caso desse carro aqui, não que ele use para trabalhar para todo lado, mas ele usa bastante, é um carro que foi muito bem restaurado, um carro, até a parte de lataria podre que tinha quando ele foi comprado, eles substituíram chapa inteira, que nos Estados Unidos vende, então não fizeram só um enxergo, massa plástica, foi feito um serviço muito legal, eles vão acompanhar com as imagens do carro todo, esse carro já faz muitos anos que eles vieram aqui na oficina, inicialmente o dono queria, ele estava a fim de restaurar um carro antigo para ele ter, um em casa, e optou por esse Mustang, então o que a gente fez, nós arrancamos a mecânica na época, ele tinha uma caixa de câmbio 4 marchas, e o motor era um 289, que ele tem a mesma cara do 302, até nós transformamos esse motor em 302, e o motor ficou aqui na oficina, ele levou o carro para o frileiro, para ir decapar o carro todo, achar os problemas de podre, e resolver, ele não tinha problema estrutural, era um carro bom de estrutura, tinha muita chapa podre, embaixo de porta, canaleta paralama traseiro, então ele foi importando as peças dos Estados Unidos, a chaparia, foi fazendo a frileira, e eu fui montando o motor, a gente optou por uma preparação leve, deixou o motor aí com, 260, 270 cavalos aproximadamente, optamos para colocar uma injeção eletrônica, para ficar mais regulável, então são as poucas coisas que esse carro teve de alteração em cima do original, retirou o carburador, colocou uma injeção eletrônica americana, da Helio Brook, que é multi-bico, funciona muito bem, um corpo de 4 borboletas, um quadrigeto, modificamos o sistema de direção hidráulica, porque o Mustang desse ano, ele tem um sistema de direção hidráulica, que ela é uma direção muito longa, você vira muito para estressar, e é uma caixa praticamente igual às outras, e tem um pistão hidráulico que vai preso junto com a barra, e aciona, e auxilia o esforço, e esse sistema é antiquado, que é da época do carro, e ele é difícil de manutenção, tem poucas peças para ele nos Estados Unidos, então é um pouco mais complicado. Então a gente optou por uma troca de uma caixa de direção inteira mais moderna, que a caixa já é hidráulica e mais rápida, você estressa menos para fazer uma cursa, você vira menos o volante para estressar o carro. E botou uma caixa de câmbio 5 marchas. Então o carro foi todo restaurado, praticamente original, inclusive o painel eles restauraram, é todo original e todos os instrumentos funcionam. Até luzinha de cinto de segurança, luz de alavanca de freio, tudo está funcionando no carro. Luz de cortesia. É um carro muito bem montado, e a gente, por ter melhorado a potência do motor, melhoramos um pouco o sistema de freio. Colocou freio a disco na traseira, que essa versão já era um freio a disco dianteiro com tambor traseiro. E a gente alterou a suspensão dianteira, é um sistema que fica mais funcional, com amortiçador melhor e com bandejinhas melhores, que o Mustang também tem o histórico de desgastar muito as buchas da suspensão, porque ela tem um braço muito fraco. Então foi praticamente isso que mudou no carro. E o carro ficou um carro muito bonito, vocês podem ver pelas imagens. É um carro muito bem montado, gostoso de andar, o motor funciona muito bem, e injeção eletrônica, né, corrige tudo e faz o carro funcionar direitinho. E é isso aí, mais um carro antigo que vale a pena ser mostrado, porque foi muito bem restaurado. E aí